Bom dia pra você, Sardenberg. Milton, bom dia, bom dia, ouvinte. Sardenberg, hoje temos na Assembleia Legislativa do Rio, mais uma tentativa de discussão desse projeto apresentado pelo governador Pesão, no intuito de tentar dar uma amenizada na questão da crise financeira por lá. Governador que até já recuou, primeiro porque a Assembleia disse que aquele confisco de trinta por cento pra sustentar lá a previdência que haveria nos salários dos funcionários não vai ocorrer mais. Aí o governador agora já tá falando aí um teto de quinze mil reais pra novas aposentadoras e pensões. Enfim, o que se tem tentado buscar é uma saída por um rombo tremendo que os estados estão enfrentando, é isso, né? É, e alguma restrição, digamos assim, terá que haver. Muitas restrições devem acontecer em todos os setores da economia do Rio de Janeiro e não é só do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um estado, assim, que está na situação mais desesperadora, mas vários outros estados estão com problemas parecidos ou caminhando na direção do Rio de Janeiro, né? Atrasando salário e ficando sem dinheiro pra praticamente nada, né? Agora, o governador tem apresentado propostas, todas elas envolvem um corte de gastos extensivo, mas essas propostas, elas estão barrando na negociação política, né? Porque, por exemplo, aquela primeira proposta do governador foi rejeitada aos pontapés da Assembleia Legislativa, né? Que, literalmente, o pessoal invadiu a Assembleia, chutou cadeira mesmo e tal, não sei o que, e o presidente da Assembleia, o deputado Pissiani, acabou devolvendo a coisa. Então, me parece que o que falta é uma negociação política e uma negociação que seja, digamos, acompanhada ou precedida de um amplo entendimento da situação, né? Por exemplo, os parlamentares, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional são culpados nessa história, são claramente responsáveis por essa história, né? Eles não podem, os deputados estaduais e federais, não podem agora simplesmente dizer que é um problema do Executivo. Porque todos os gastos, todos os gastos dos governos passam pelas Assembleias, né? Reajuste salarial de funcionalismo passa pelas Assembleias, né? A concessão de isenção fiscais passa pelas Assembleias, né? E redução de impostos, redução de impostos para tal qual o setor passa na Assembleia, né? E passa também, por exemplo, pelos Tribunais de Contas dos Estados e da União. Tribunais de Contas esses que verificam as contas e que, pelo jeito, pelo óbvio, vigiaram muito mal as contas a ponto de deixarem que elas chegassem a essa situação. Então, também são responsáveis. Os Tribunais de Contas ajudam os governos, as Assembleias, a fazer aquela maquiagem das contas, né? Que é... Não só não fiscalizaram, como em muitos tribunais, inclusive, aumentaram os gastos, né? Com os gastos que têm no próprio tribunal. Os gastos que têm no próprio tribunal. Então, você pode ver que todos os entes, né? As instituições que têm o direito de mexer nos próprios salários, aumentaram os seus próprios salários. No caso das Assembleias Legislativas, que também, portanto, são responsáveis. Então, quando a Assembleia e o Tribunal de Contas ajudaram nas maquiagens, quer dizer, inclusive, para favorecer seus próprios salários. Maquiagem do seguinte tipo, Milton. A lei de responsabilidade fiscal estabelece que o gasto com o funcionalismo, com o pessoal, não pode passar de 60%. Aí, quando começa a passar de 60%, eles começam a excluir determinadas coisas. Não, tira os pensionistas. Depois, tira os beneficiários de benefícios, assim, assim, tira pensões, tira não sei o quê. E aí, é certa, né? Quer dizer, mas é evidente que isso é uma fraude fiscal, né? É uma pedalada, é um tipo de pedalada. E também, Milton, quer dizer, então, as Assembleias Legislativas e os governos estaduais foram responsáveis pelos aumentos. E também, as lideranças do funcionalismo, quer dizer, tem que ter que entrar nisso. As lideranças do funcionalismo tinham que botar o pé no chão. Não pode entrar na conversa dizendo o seguinte, nós não aceitamos perder nenhum centavo, né? Nem o direito. Não vai que é assim que vai acontecer. Então, se entrasse com uma negociação aberta, as lideranças, os sindicatos de funcionalismo entrassem nessa discussão, dizendo, olha, vai ter perdas, então vamos organizar essas perdas, seria uma atitude até politicamente mais positiva e mais eficiente. Porque, do jeito que está, vai sair uma briga danada e as decisões vão acabar sendo impostas de algum modo. Pois é. E, além disso, né, Milton, tem também as empresas. Que prestaram serviços para o governo, cobraram caro, né, na expectativa de que, ah, o governo a gente cobra mais caro, né, e que também estão para receber do governo. E, finalmente, o judiciário, né, por exemplo, o judiciário também aumentou os seus salários e existem nos judiciários brasileiros, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, tem aí coisa de 50 bilhões de reais para receber, mas isso está dependendo de milhares de ações que estão rolando nos tribunais. Quer dizer, também os tribunais poderiam fazer o quê? Uma força-tarefa, uma coisa, um expediente para correr com esses processos que tem a ver, por exemplo, com as pontas do Estado. Pois é. Então, você veja que está faltando aí uma organização política das autoridades todas para anotar na mesa os termos reais. Se fica todo mundo, eu não vou perder nada, eu não vou perder nada, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai perder tudo. Pois é. Vamos esperar, porque ninguém quer pagar a conta, né? É. O que faz... Mas, enfim. Mas a conta é ampla, né? É, grande. Muito obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.